E já que nós estamos falando de chuvas, né gente, agora outubro, novembro, dezembro é o período chuvoso e devido a esse período chuvoso tem toda uma preocupação com relação aos alagamentos. É por conta disso que a Prefeitura de Três Lagoas já está se antecipando e realizando a limpeza dos bueiros aqui de Três Lagoas, né, retirando lixo desses bueiros para evitar alagamento das ruas. Vamos acompanhar uma reportagem do Sidney Cardoso falando sobre esse assunto. E esse entupimento em bueiros aqui em Três Lagoas não ocorre só em períodos chuvosos, mas também durante todo o ano, por isso esse trabalho é importante aí. Inclusive nós vamos detalhar mais aqui agora, falando com o diretor de infraestrutura do município, Anderson Ferreira, que vai explicar como é que funciona esse trabalho. Anderson, é um trabalho que ocorre durante o ano ou é pontual? É pontual, é diariamente. A gente tem uma equipe que faz essa limpeza diariamente desses bueiros, porque os bueiros eles não têm só intercorrências durante chuva ou pós-chuva. Nós temos o período de seca, que é o outono que as folhas caem, que acaba obstruindo essa passagem de água, porque as folhas vão para dentro do bueiro com plástico, garrafas PET e tudo mais. Então eu preciso de uma equipe diariamente para estar fazendo essa limpeza, não somente nesse período chuvoso, mas como diariamente. Porém, nesse período chuvoso nós intensificamos a limpeza, porque a população tinha que ter consciência de que o bueiro está ali para fazer o escoamento da água. Algumas pessoas varrem à frente das suas casas e jogam essas folhas para dentro do bueiro, plástico, até mesmo no bairro Santa Rita, a gente tem uma ocorrência, uma recorrência diariamente, semanalmente, das pessoas que estão ligando para a gente, das pessoas que estão descartando restos de comida lavagem dentro do bueiro. E esse mau cheiro vai para dentro da casa das pessoas ou para quem está na frente. Então a população que tinha que ter consciência dessa limpeza, de manter limpo, eles também acabam ajudando a sujar o bueiro. Então por isso que a gente tem que ter uma equipe, ou até mesmo duas equipes para estar fazendo limpeza desse bueiro para manter desobstruído para quando o período de água vir, poder beber e fazer o escoamento da água conforme foi planejado pela engenharia. Como é que funciona a dinâmica do trabalho? É por bairros, períodos, vocês recebem denúncias, ah, aqui está mais interditado, os bueiros, como é que funciona esse trabalho? Bom, com o tempo de serviço que a gente tem no departamento de serviço público, a demanda surge também via WhatsApp do departamento. Porém também temos o canal da ouvidoria, que às vezes algum vereador demanda para a gente alguma grelha quebrada, até furto de grelhas, nós temos ocorrência de as pessoas estarem furtando grelha do bueiro. Então a gente sempre está fazendo manutenção não só da limpeza, mas como substituição dessas grelhas. Então a gente recebe esses pedidos via WhatsApp, via ofício dos vereadores demandados e a gente como conhece os bairros, a gente sempre mantém. A gente entra com a equipe num bairro inteiro, faz a limpeza daquele bairro, pulamos para outro bairro, fazer outra limpeza e assim sucessivamente. Acabando aquele bairro, todos os períodos nós retornamos a esse bairro novamente e assim é uma escala. Então fica aí a dica e orientação para a população, não jogar entulhos, facilitar o trabalho de vocês, que também ajuda até na saúde deles. Até na saúde deles, porque supondo que um bueiro está lá entupido, para a água lá, fica a água parada, aí as pessoas, às vezes o próprio morador entra em contato via WhatsApp reclamando de que tem um mau cheiro porque as folhas que estão lá dentro acabam apodrecendo, criando o processo de fermentação, acabam criando o mau odor que retorna para a casa dos moradores. Então, tipo, a própria população tinha que ter consciência de não descartar pet no meio das ruas, que isso acaba sendo carregado para dentro dos bueiros, com vento, chuva, às vezes com a água mesmo servida da rua que é jogada, acaba carregando para dentro do bueiro. Então, para a gente é um sacrifício, até mesmo o animal morto a gente acaba encontrando. Às vezes o animal é atropelado na rua, a pessoa, ao invés de acionar um serviço próprio, acaba você ter que limpar o bueiro com o animal morto. E essas pessoas que fazem essa limpeza, elas adentram dentro do bueiro e estão ali em contato, acaba, tipo, prejudicando a saúde também dessa pessoa que está fazendo a limpeza. Certo. Então, quais as próximas etapas do trabalho de vocês? A próxima etapa do nosso trabalho vai ser no Paranapungá e São Carlos, que também é um local de muito escoamento também, tem bastante bueiro. Mas a cidade, no geral, é a cidade toda. A gente acabou de sair do bairro Nossa Senhora Aparecida, que também é um bairro muito grande também, tem bastante boca de lobo. Mas, enfim, a cidade toda tem a Milton Namaceno, tem ali a parte da Udari Rosa de Oliveira, onde tem escoamento na cidade, Alvorada, a gente sempre está passando também, tem bastante local ali. A gente sempre está fazendo a limpeza do local. Certo, Anderson. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, essas aí são as informações dos trabalhos que estão sendo executados. E fica aí também a dica, né, para a população ajudar, porque a gestão municipal está fazendo a sua parte. Agora falta os moradores também contribuírem para amenizar esses problemas nos esgotos aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.